Minha fia! Minha fia não, minha fia! Opa, seu pai! Por que você tem roupinha pra você lavar? Nem tá muito suja. Tá não? Não, eu passo o dia com a batinha aqui é só pra dormir. Ah, então a roupa só de dormir, essa roupa aí. É. Por que me dê aqui, seu pai? Eita, menina. Tá limpa a bebê, seu pai? É suja. Cheirando, aí tá cheirosa. Vou lavar só pro Guilherme mesmo. Pronto, após tá boa. Amanhã o seu pai vem buscar, viu? Porque hoje já não dá mais, né? Mas não olhe muito, não. Só eu acho que já botou a rede aqui e jogo dentro da máquina. Tá bom. Mas por que que eu não posso olhar? Vai que tem alguém pra cá ali dentro do bolso. Não, não tem não. O rapo tudo quando eu acordo não ando com o dia de noite, não. Pronto, após tá bom. Vou colocar o que dormir? Aham. Vou lá. Dizazinho vem buscar, viu? Pode vir, viu? Olhem pro senhor. Menino, seu padre diz que é só a roupa dele dormir e essa rede que parece que tá com feio antes que não lavou. Eita, menino, aqui não vai custar barato não, viu? Se o seu padre tá pensando que vai me rolar, e essa tem roupa. Não, nossa senhora. Olha a roupa do seu padre. Eita, seu padre, parece feboso que só, viu? Não. Não. Olha essa. Parece que ele tava tirando, era caído, era se estragando no chão. Eita que vai gastar tanto água, tanto sabão, quanto feio. O que é que ela vai fazer? Quando eles vêm buscar amanhã, eles estejam pensando que vai só dar 30 ou 10 real, que aqui vai ser uns 15 reais por lavada. Porque, regaixa a nossa mão todinha, né? Dá certeza. Esse negócio que vi esse meu travadeiro de roupa não, dá não?